É verdade que o jeans não é elegante? Não, não é bem assim, tá? Mas existem alguns jeans que podem sim detonar o seu visual. Mais uma dúvida, podemos falar que alfaiataria é mais confortável que jeans? No vídeo de hoje não, porque ele tá feito pra galera do time do jeans. E tem o time das que não acham ele tão confortável, tem o time das que só usam jeans. E se você é desse time, fica aqui porque é o seu momento. O jeans tá na moda e eu vou te mostrar aí de calças a blusas, vestidos, sapatos e bolsas. O look all jeans, bem Britney Spears e Justin Timberlake. Não, brincadeira, esse aqui eu não recomendo. Mas o look com jeans dentro da sua própria medida, ou em detalhes, ou total, tá sim muito em alta. E eu quero que você saiba escolher o seu, que você tenha inspirações elegantes e que eleve o seu visual com essa peça, esse tecido tão famoso. Vamos deixar as calças por último, eu vou começar falando dos vestidos em jeans. Se você for dar uma olhadinha aí nas vitrines dos shoppings, ou se você parar pra ver aí um aplicativo de lojas, Renner, C&A, Riachuelo, outras marcas mesmo, você vai encontrar muitos vestidos jeans em diversos modelos. Tem o vestido camisa, tem o camiseta, tem o tomara que caia mais justinho, e modelagem é vazê, midi, mas curtinho também. Essa é uma super tendência pra 2024, mas claro, antes de aderir, pense bem se faz parte do seu estilo. Há alguns anos eu tive um vestido jeans curtinho, não me adaptava, ele era lindo, mas eu não me sentia bem com ele. Isso pode acontecer aí com qualquer uma de nós. E por isso que é tão importante entender e se conhecer. É só assim que a gente sabe o que é que fica bem mesmo no nosso corpo. Hoje eu me sentiria confortável com um vestido jeans que fosse em comprimento midi. Eu acho esse daqui uma boa opção, uma opção bonita, inclusive pra quem gosta do estilo mais sensual, e ele fica longe da vulgaridade, tá? Define bem a silhueta, mas sem mostrar muito. E eu acho que fica bonito em todos os tipos de corpos, sabe? É uma maneira de trazer casualidade e praticidade pra um look do dia a dia, também com muita leveza, delicadeza e feminilidade. Eu acho mais difícil, por exemplo, escolher uma calça jeans pra ir a um jantar do dia dos namorados, mas um vestido jeans belíssimo eu usaria sem sombra de dúvidas. Além do que, traz diversas opções pro nosso guarda-roupa. Dá pra usar o vestido sozinho com tênis, dá pra usar com um blazer e um escarpão, com um lenço, com uma rasteirinha, com uma camisa branca, tanto por cima quanto por baixo, fazendo uma sobreposição. É jovial, simples, é o chique sem esforço. Calçados em jeans. E o do momento, o slingback, que é o calçado dessa estação, pode ser com ou sem salto, mais alto, mais baixo. Estamos encontrando sandálias em jeans. O que aqui, me perdoem, mas eu acho péssimo. Só me lembro de novo a Britney e o Justin Timberlake naquele look icônico, gente. Mas, claro, vamos acabar achando bonito nas fotos das blogueiras, porque o cenário é legal, a pose também e sempre fica bonito nelas, né? Mas é como eu digo aqui no canal, atenção pra sua vida real. Já imaginou um calçado em jeans sujando? Já era, é terrível de limpar. Bolsas em jeans, combinando com o calçado? Não, por favor. Mas também encontraremos, tá? Opte por um look all jeans e uma bolsa combinando aí com o calçado. Uma bolsa e um calçado marrom, por exemplo. Uma bolsa crossbody ali, criando uma linha nesse look all jeans. Kurt Gager lançou uma coleção de bolsas jeans de tamanho mini, a Max. A Burk cheinha de detalhes, uma boa opção pra usar com looks neutros, se você é mais fashionista. E isso me lembrou aí os meus 12 anos, tá? Quando eu pegava saias jeans e costurava e transformava em bolsas. Eu achava o máximo, isso aí, super estiloso. E por falar em saias, saias jeans já chegaram tem um tempinho. Há quem ame, há quem odeie. Eu acho que elas têm diferentes estilos aparecendo aí nas lojas, o que é maravilhoso. Porque assim, cada pessoa encontra aquilo que realmente se sente bem e confortável. E não fica todo mundo igual, né? A gente tem impressão que fica igual porque vê muito. Mas não, as saias mais curtinhas, elas podem ser mais despojadas, com rasguinhos leves. As mais bonitas, na minha opinião, elas têm uma linha em A, que acabam favorecendo todos os tipos de corpos. E deixando a gente aí mais equilibrada, a silhueta, do que aquelas que além de curtas, elas são justas. Que tem uma fendinha, sabe? Essa eu não acho legal. Então, escolha uma lavagem neutra, que fica mais polida e elegante. Isso é algo importante. Não é só pra calça, tá? Qualquer peça em jeans, busque descrição na cor e lavagem. Lembre que não precisa ter um visual sexy, só porque a saia é curta, tá? Você pode balancear com a camiseta e tênis e ficar mais casual. Eu gosto assim, acho uma saia mais reta e justa. E na altura do joelho, eu acho um pouco datada. Eu não gosto. Não acho que valoriza o corpo da mulher. Apesar de ser algo já tido como um clássico, eu penso que a gente tem opções mais divertidas nas lojas. Então, um comprimento um pouco mais alongado, ele acaba ficando mais chique. Até aquela modelagem mais ervazê. Fica chique com sandália, fica mais feminina, mais fashion, mais atual. Eu ainda não comprei a minha, porque eu tenho achado difícil achar aquela que tem um caimento perfeito. Sou bem exigente nas minhas compras, gente, vocês também precisam ser, tá? Mas eu quero estar lá na minha listinha, aquela listinha que eu sempre digo pra vocês que a gente precisa ter. Camisa jeans. Um clássico, né, gente? Você pode usar da mesma cor da peça de baixo, o mesmo tom de jeans e parecer que tá usando um macacão. Macacão jeans, eu não gosto. Eu prefiro muito mais quando faz uma brincadeira de tons diferentes de jeans. Então, fica mais interessante, menos óbvio, é aquele uso das peças casuais e básicas, mas sem ficar sem graça. E aqui, se você tem seios muito volumosos, você pode usar o tom da camisa mais escuro do que o da calça. Pode deixar aí mais botões abertos, pode deixar por fora da calça ao invés de colocar pra dentro em sacada. Se você tem um quadril volumoso e quer disfarçar isso, também pode deixar sem colocar por dentro. E aqui, fazer o contrário, né? Uma calça num jeans mais escuro e essa camisa num jeans mais claro. E confiança sobre o que você tá usando. Isso é que acaba deixando o seu corpo com a postura que fica melhor em qualquer look, tá? Experimenta isso sempre. Colete jeans. Eu não sei se eu quero comentar sobre essa peça, porque vai que eu falo mal e depois eu apareço usando, né? O colete curtinho como blusa. Em jeans, eu não acho bonito. Colete alongado, eu acho mais legal. Fica combinado aí com a calça ou com a bermuda. Outro item bem alto aí, né? São os shortinhos. Mas as bermudas, né? Elas trazem mais elegância pro look, permitindo o seu uso em muitos ambientes. Acho bonito até aquelas que tem os bolsos laterais, assim. É fácil de encontrar várias bermudas jeans hoje em dia, que vestem bem, em qualquer hora, que vai combinar com o seu estilo. Agora vamos para a calça jeans. Temos uma moda super democrática atualmente em relação à calça jeans. Lógico que surgem as modelagens queridinhas. Então, por exemplo, a nova geração, ela tem uma paixão pela calça jeans em modelagem wide, que convenhamos, é muito mais legal do que a skinny. E eu vou explicar esse meu comentário, tá? É que a calça jeans skinny, ela é bonita, eu acho. Porém, ela não favorece todos os tipos de corpos. Se você é muito magrinha, ela vai acabar evidenciando demais isso. Eu mesma, quando adolescente, no auge da moda jeans cintura baixa super skinny, eu detestava, porque eu ficava, eu achava que meu pé ficava enorme, as canelinhas muito finas, ficava muito marcada. Eu não curtia. Então, se você se incomoda com esse quadril muito fino, pode evitar, pode ir pra algo mais soltinho. Se é o contrário, se você tem um quadril largo e não gosta de evidenciar, a skinny também vai fazer isso, né? Ela pode até trazer um pouco de vulgaridade, nem a intenção. Definitivamente, não é o meu modelo favorito. Eu acho que é uma ironia até que ele seja, e por tanto tempo, um dos mais comuns, dos mais vendidos, porque ele realmente não fica bem em todos os tipos de corpos. Sabe como jeans skinny fica legal? Com botas, porque equilibra. Já quando você usa aí com rasteirinhas, com tênis, com sapatilhas, a perna acaba ficando encurtada. Então, faz um corte mesmo ali no tornozelo, que acaba ficando difícil de equilibrar. E meu objetivo nesse canal é deixar o seu guarda-roupa mais fácil, mais rápido e prático, além de fazer você se sentir bem aí com o seu corpo. E tem roupa que faz a gente se sentir bem, tem roupa que faz a gente se sentir feia, não é? Aliás, se precisar de ajuda com isso, considere participar do clube de membros aqui do canal. Por apenas R$7,99, você pode pedir um vídeo exclusivo, ter acesso a análises de estilo, ou ter um desconto de 50% na sua própria análise, assistir os vídeos do canal, livres de anúncios, e conversar comigo com outras mulheres no WhatsApp sobre moda, elegância e muito mais. O link vai ficar aqui embaixo disponível, tá? Voltando ao assunto da calça, cuidado com o skinny. Ele pode fazer isso aí que eu comentei, né? Se quiser usar o skinny, opte por usar com o salto, pra alongar um pouco, com a sandália Gisele, mais neutra, mais nude, fica muito bonito. A wide, ela é mais legal com o corpo feminino, eu acho que ela equilibra mais a silhueta, permite o uso aí de qualquer calçado, aquela mulher de estilo mais casual e despojado, até aquela que adora aí um saltão, um visual mais refinado, ela combina com tudo, tudo mesmo. Não marca o corpo e é muito mais confortável, além de trazer jovialidade e um ar mais despretensioso. Já viram a wide combinada com o body justinho? Eu acho mais sensual do que a própria skinny, traz um certo mistério e mais personalidade também. Também a calça jeans reta, ela chega com tudo e essa é a minha modelagem queridinha, tá? Porque na minha opinião é a mais fácil de deixar a gente elegante, de adaptar a diferentes ocasiões, sem a gente precisar aí estar preocupada com a barra, se dá pra usar com tênis, com rasteirinha, com salto alto. Ela tá pra usar com absolutamente tudo. Além de ser uma modelagem que resiste ao tempo, esse é um ponto que eu adoro. Você vai pegar aí fotos da sua mãe usando uma calça jeans reta e vai achar ok. Mas talvez você ache esquisito ela usando a capra ou aquela boca de sino exagerada. Então isso vale pras calças que foram ou são tendência. Talvez a gente ache a skinny bem esquisita nas fotos daqui a 10 ou 20 anos. Talvez a wide se torne estranha, não sei. Mas a reta, ela vai permanecer sem julgamentos, tá? Conheço algumas mulheres que se incomodam com o tamanho da barra da reta, porque algumas são mais curtinhas, outras mais compridas, né? Eu acho que isso depende muito da nossa altura, meninas. Procurem aquela que você vai se sentir confortável. Eu sei que a gente demora a encontrar, mas com certeza vale a pena, sabe? Procurar com calma, pra não comprar uma calça e depois você ficar arrependida. Mom jeans, e aqui é só a minha opinião, você pode deixar a sua nos comentários, ok? Eu acho a mom jeans muito estilosa. Acho ela uma calça bonita, mas eu não sei porquê. Ela faz um volume estranho aqui na frente pra mim. Eu não sei se é só comigo que isso acontece, mas me incomoda bastante. Eu me sinto mal arrumada com ela. Eu sei que tem muita relação aí disso com a minha identidade corporal do método Kibe, que também abordamos esse assunto lá no clube de membros, tá? Não é só o que você acha que fica bem num tipo de corpo, mas no seu padrão corporal. Então eu prefiro tudo mais arrumadinho. Esse meu gosto pessoal é assim. Em mulheres mais descoladas, a mom pode se encaixar melhor. E não pode ficar de fora a modelagem flare, que particularmente falando, eu considero essa modelagem bonita em jeans. Só em jeans, em outros tecidos eu não curto, porque acho que marca demais o quadril. A suede, por exemplo, acho péssima. Ela fica muito coladinha nas coxas, no bumbum. E no jeans, como o tecido é mais grosso, eu acho que ela fica bem. É um modelo que ele alonga, ele fica muito chique, a mulher fica com pernas mais compridas, a postura melhora, né? Eu prefiro ela com salto alto, porque deixa mais sofisticada ainda. Mas, gente, você não precisa ter tudo, tá? Eu mesma não tenho calça flare. Ela me favorece? Sim. Mas não tem muita relação com o meu estilo. Por quê? Porque eu gosto de peças práticas e que façam muitas combinações no meu armário. E na flare, eu me sinto meio presa, a única altura de salto, algumas blusas específicas. Por essa razão, eu dispenso ela. Agora, a novidade, uma calça que vem sendo bastante vista na gringa. É essa modelagem aqui que tá entre a reta e a wide, que tem bolsos quadrados, costurados por fora, bem alongados. Algumas com botões, na frente ela vem sendo usada de forma bem confi. O oposto disso, né, é que é a calça capri. Também continuam tentando emplacar. Assim como jeans com a barra dobradinha. A gente vê voltando muito forte essa tendência também. E eu fico de fora, tá? Não acho bonito. Prefiro a peça perfeitamente ajustada. Fazer a barra mesmo na costureira do que ficar fazendo isso de dobrar e usar truques. E você? Qual que é a sua opinião? Me diga nos comentários, tá? Agora, falando sobre cores de jeans. Em primeiro lugar, temos o tom de azul bem tradicional. Esse azul que lembra a cor do oceano, que é um mega clássico lindo. Temos o jeans mais escurinho, aquele azul marinho, né? Que é chique demais. Tem o jeans bem clarinho, um azul claro. E o preto mesmo. Todas lindas. O jeans off. Também em sarja, não só em jeans. Também tá muito em alta. E a vantagem que nós temos aqui é o fato de ser um tecido super prático. Que não amassa, que não marca lingerie, que não suja com tanta facilidade. E dica pra você combinar sua calça jeans. Ela tem um tom de azul mais claro, então opte por blusas mais claras também. Tem um tom mais escuro, opte por cores em cima que sejam mais profundas. A camisa branca, ela entra aqui como coringa e fica bem em qualquer tom de jeans. Então, evita as lavagens, qualquer uma evita os rasgos, os destroyed, né? Por motivos óbvios, é uma perda de dinheiro total. Quanto mais você enfeita uma peça em jeans, mais personalidade você traz sim, mas menos ocasiões você se sentirá à vontade pra usar. Por exemplo, você iria trabalhar com qual dessas duas calças? Você iria à igreja com qual dessas duas calças? É uma resposta, eu acho que quase unânime, né? Então, pensa nisso antes de comprar e foca no menos é mais mesmo. Se você já comprou algo mais enfeitado, então por favor, não exagera na parte de cima, nem no calçado, nem nos acessórios, bolsas, tá? Deixa que a calça agora seja a estrela do seu look mesmo. Raiza, e eu preciso evitar o jeans pra ser mais elegante? Veja, quando a gente pensa em elegância, a gente não pensa no estilo casual. São estilos diferentes, mas claro, eu, por exemplo, sou uma pessoa que me identifico com os dois. Então acredito que dá sim pra ficar com um look elegante usando jeans, usando tênis, salto baixo, mas a gente não pode negar que na teoria o jeans ele não é fácil de deixar elegante, não. Porque ele é um tecido que a gente encontra em todo lugar, todo mundo usa. Ninguém usa jeans numa festa de casamento, né? A rigor assim, por exemplo. Então escolha o seu jeans com calma, pra que ele continue imprimindo feminilidade, principalmente pra que combine com o que você já tem aí dentro do seu armário e com a sua rotina, com os calçados, por exemplo. Peças em jeans você usa por anos e anos, então cabe escolher bem, escolher a que combina com o seu estilo, com a mensagem que você deseja passar e por aí vai. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com suas amigas que gostam desse assunto também e não esquece de me seguir lá no Instagram, tá? Eu tento postar um pouco mais da minha rotina e looks por lá, de vez em quando. Eu compartilho algumas dicas práticas e eu te vejo aqui também no meu próximo vídeo pra gente falar de elegância além dos looks. Um beijo meninas e até mais!